Tigo no domingo, aquelas cenas que tu sabe a mangueirinha sempre tá lutando O campo do tricolor entupido de xereque e as piranha tudo embrasando E ela dança com as amigas muito loucas de maconha, de uísque, balinha e black lança E quando bate o horário ela sobe a roda mina com tesão pra curtir o baile da Arábia Ela mete, ela fode, ela transa E aí bebê, vem cá, fode, no baile da Arábia Vai sentando pra tropa do derete do meu mano novinho E aí bebê, vem cá, fode, no baile da Arábia Vai sentando pra tropa do derete do meu mano novinho E aí bebê, vem cá, fode, no baile da Arábia Vai sentando pra tropa do derete do meu mano novinho Ai amiga, o DJ DG de Guaratiba é gostoso E eu vou pegar ele, só pra mim Capo, capo do tripolo, tupido de xereque As piranha tudo e brasanto E ela dança com as amigas muito loucas De maconha, de uísque, balinha e black lança E quando bate o horário, ela sobe A roda mina com tesão pra curtir o baile da Arábia Ela mete, ela fode, ela cansa E aí bebê, vem cá, fuder no baile da Arábia Vai sentando pra tropa dos dereque do meu mano novinho E aí bebê, vem cá, fuder no baile da Arábia Vai sentando pra tropa dos dereque do meu mano novinho Arábia, bebê, vem cá, fuder no baile da Arábia Vai sentando pra tropa dos dereque do meu mano novinho E aí bebê, gente de Guaratiba É um monstro! Que nem caia aí? Arábia, Arábia, Arábia 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 Arábia